Bom dia galera aqui é o Monster Legends dicas e truques e hoje eu vou trazer um vídeo para vocês ensinando com dicas para ter bastante ouro e bastante comida. Vou começar dando uma dica muito boa para você que é nível baixo ou que é nível alto que serve bastante. Sempre procure bastante monstros procriáveis para botar em habitados lendares para render bastante ouro, quanto mais monstros procriáveis você tiver melhor. No fim quando seus habitados não tiver espaço você pode extrair e colocar os monstros procriáveis até um nível bem mais alto que o normal. Outra dica aqui que eu sei que vocês já devem saber, para ter bastante comida é ativar o guardião, paus, quanto mais você já for ativando vai aumentando a porcentagem e isso é bom. Vou mostrar aqui para vocês, ativei e não coletei ainda. Outra dica que eu aconselho vocês é a escolherem os monstros procriáveis que vocês já querem, como o Lao Mu e bons também. Que o Lao Mu é um ótimo monstro pra vocês e ninguém quer um monstro procriável que seja assim, mas o Lao Mu é bastante razoável. Vou mostrar para vocês a minha corrida, como está. A galera que já estamos classificados, a gente vai ganhar o Balor, 3 estrelas. E os 70 elementos, é claro. E 70 elementos, é claro. E. 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 E aí galera já coletei 83,18 milhão de ouro e a meta é coletar por dia 150 milhões para que eu possa receber as 25 joias, as 25 joias, para que sempre fique só em 1 milhão de ouro. É isso então galera, como vocês viram a melhor dica que eu posso te dar para vocês, procrii bastante montes procriáveis, esses lendários são procriáveis, procrii bastante e não extraiam, vou colocar nos habitats e quando vocês com melhores que não tiver mais espaço, vocês vão extraindo esses monstros comuns para subirem eles próprios. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí